Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar aí do Tottenham e esse risco que eles vão correr aí pelo Kane e esse interesse do United, já comentei algumas vezes aqui no canal, mas é sempre bom reforçar, né, vamos falar de tudo isso, ver o vídeo até o final, só preciso mandar dois recadinhos antes, primeiro recado, cara, esse vídeo vai em homenagem ao torcedor do United que acompanha o canal, o Augusto Pereira, ele entrou em contato comigo ontem falando que vai entrar em tratamento de depressão, realmente não tá bem, ansiedade alta e vai se tratar, vai se afastar de rede social, ele entrou em contato comigo, ele é membro do canal, cara, um cara mega participativo lá no grupo, Augusto, em meu nome, em nome do grupo dos membros, cara, a gente te deseja aí forças que você saia dessa, o que eu falei pra você, o que você precisar de conversar, de tudo, pode contar comigo, cara, até como o Rashford faz, né, ele faz aqui, ele coloca o dedo aqui, tudo está na nossa mente, só queria dizer uma coisa pra você, cara, a nossa mente está na gente, não está no vizinho, nem está em ninguém, então a nossa mente está na gente, então a gente pode controlar a nossa mente, obviamente, você precisa se tratar, você precisa se cuidar e outra coisa, nenhum obstáculo é grande demais pra quem tem fé em Deus, belezinha, te desejo força, você tem meu contato direto, qualquer coisa que você precisar conversar, estamos aqui, eu e o grupo dos membros, a gente te dá esse recado, esse recado de força, que você saia dessa o mais rápido possível e você volte lá pro grupo dos membros, porque lá o negócio tá bem legal, belezinha, tamo junto, Augusto, esse vídeo aí é em homenagem a você, tamo junto, o outro recado é, seja membro, né, é, dá acesso ao grupo lá do Telegram, aos conteúdos exclusivos e você de quebra ajuda o canal, belezinha, vamos lá, cara, só essa coluna aqui do Hostai, ó, falando aqui da situação do Kenny, né, ele fala também em relação ao Conte, mas do Conte a gente já sabe, vamos se conversar e pipipi, papapá, papapá, vamos lá, ó, deixa eu ver aqui do Kenny, ó, ó, o atacante do Kenny está chegando perto do seu último ano de contrato, é, e o, e a gestão do Tottenham está determinada de manter ele, de renovar e manter ele mais tempo no Tottenham, né, aí fala, o jogador de 29 anos é, é, é uma das principais opções sob consideração no United, né, mas até o momento, ó, até o momento, o Tottenham não está considerando uma venda, porque, cara, existe sempre aquele detalhe, jogador, é, ó, o autivírus, jogador, é, em final de contrato, a gente sabe como é que funciona, assim, eu vou, vamos vender pra não perder de graça, sempre tem aquele detalhe, né, sempre tem aquele detalhe, é, ó, o foco total do Tottenham é renovar com o capitão inglês, né, está preparado, ó, esse é o risco, ó, esse é o risco, está preparado pra continuar esses esforços dentro da temporada de 2003 e 24, se necessário, ou seja, o Tottenham pode começar a temporada sem uma renovação do Kane, é um risco, amigo, porque, cara, aí você vai pra janeiro, faltando seis meses de contrato, se você vender, vai ser por uma bicharia, a hora de você realmente ter um dinheiro relevante, se ele não quiser renovar, obviamente, porque, às vezes, o jogador quer renovar, mas precisa de garantias, de um projeto, vão investir, como é que vai ser, quem vai ser o treinador, qual vai ser o projeto daqui pra frente, o jogador precisa saber disso. E o Tottenham entrando na temporada sem uma renovação do Kane, amigo, é um risco, é um risco, porque, mesmo se você vender ele em janeiro de 2024, vai ser por um valor, meu amigo, que não vai ser muito alto. Quem é que vai pagar uma bolada pra um cara faltando seis meses de contrato? Vai pagar um valor minimamente relevante, mas não, porque, cara, um valor realista hoje, eu acho que o Tottenham pega de 85 a 90 milhões de libras por ele, faltando um ano de contrato, eu acho que pega, mas em janeiro, 40, 45, isso pelo Kane é muito pouco, gente. 45 foi o que custou praticamente um porro. Realmente, cara, é um risco, o Tottenham vai comprar uma play agressiva. Em relação ao Tottenham e ao United, de cara, eu já falei dez vezes, gente, todo dia, literalmente todo dia, chega um torcedor do United pra mim, BC, o United vai contratar o Kane, irmão. Eu só não falo pra você que é impossível, porque não é impossível no futebol, mas eu falo assim, ó, se tem uma coisa que beira o impossível, é o Daniel Levy vender o Kane pra um rival de Premier League, não é nada contra o Tottenham, mas é qualquer outro time de Premier League. O Daniel Levy se importa muito com os torcedores do Tottenham, acham dele, falam sobre ele em rede social, aí falam, aí até saiu aqui do Mark Ogden, da ESPN, ó, o prospecto de negociar com o Daniel Levy pelo Harry Kane, vai deixar, vai fazer o United focar em opções alternativas, Victor Simen e o Vlahovic. Aí é o que eu falo, ó, apesar do Kane entrar nos últimos 12 meses do seu contrato, o United não vai arriscar novelar por ele e ficar tentando o Kane até os últimos dias da janela. Cara, existe um planejamento, existe uma pré-temporada, se você contrata o Nob e você quer treinar com ele, entrar minimamente preparado pra temporada, então será que o United vai querer novelar por ele? Segundo o Mark Ogden, não. Vamos ver. Vamos ver, porque é aquela coisa, no futebol, tudo é muito cíclico, né? Muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo. Aí é aquela coisa, aí entra talvez a terceira parte, o Bayern, porque aí o Tottenham chega assim, bom, hoje o pensamento é esse, os esforços de entrar na temporada tentando renovar. Belezinha. Chega, digamos aqui, meio de julho, começo de agosto. A janela fecha 31 de julho, né? Acho que é 31 de julho que fecha. É, chegando, diga que fecha, que é 31 de agosto, acho que fecha a janela. 31 de agosto. Aí chega meio de julho, começo de agosto. Aí os caras falam assim, é, mano, pegado perder ele aqui, né? Vamos vender e tentar uma grana? Aí eu acho que existe a possibilidade do Bayern entrar no circuito, outro time da Europa tentar entrar no circuito, um PSG entrar no circuito. Pode acontecer. Pode acontecer. No futebol, vocês duvidam de alguma coisa? Eu não duvido. Agora, se realmente o Tottenham entrar na próxima temporada tentando negociar com ele é um risco. Não deixa de ser um risco. Agora vamos ver a posição do Kane. Se sabe muito pouco em relação a ele. Muito pouco. Obviamente, eu acho que se você perguntar pro Kane, ele adoraria permanecer no Tottenham, mas com um time bom ao redor dele. Eu acho que o Tottenham vai ter que prometer isso pra ele. Vamos ver também em relação ao Tottenham se eles vendem uma parte minoritária, se eles conseguem algum investidor ali vendendo 15% do clube pra injetar na janela e montar um time forte pra ele. Todas essas opções estão na mesa. E tudo isso vai se saber com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Então é isso, galerinha. Mas não deixa de ser um risco, hein, Tottenham. Cara, é uma... É uma jogada arriscada do Tottenham. Vamos ver o que o tempo dirá. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.